Pessoal, agora eu tô fazendo uma nova. No meio, no meio. Ok. Tá bom, pessoal. A massa tá caindo. E você, se você tem escola, fala de... Aqui, fala pra nós. Que eu não, Eba. Se você gosta de ficar em casa brincando com sua mãe, fala debaixo do vídeo. Olha aqui como a... O que que tá fazendo? Bolhas, né? É. Quando tá fazendo bolha, tá firmando embaixo, né? É. E eu vou te mostrar alguma coisa. Agora, que ela tá fazendo. Eu vou pôr na minha panqueca. Quando ela tá pronta. Eu vou pôr... É. Que isso? O leite ninho. Leite ninho na panqueca. É. Tem o leite ninho que é de caldo e tem o leite ninho que não é de caldo. Pessoal. Entendeu? Olha esse leite ninho, olha como ele é. Esse leite ninho é de pó. Olha como é o pó. Olha, pessoal. Cheira. Quer um pouquinho? Que é de retina no... Sua boca. Onde você mora? Você mora nos Estados Unidos? No Brasil? Onde? Fala! E eu nasci nos Estados Unidos Meu pai e minha mãe Nasci lá no Brasil Minha mãe já foi para o Brasil Vem agora Filma então Olha, eu vou filmar Será que vai virar, Amanda? Será que vai virar? Quer ver? Ah, meu dedo Viu? Ok Olha como é uma panqueca Agora Agora O outro lado vai cozinhar Eu vou pôr leite no Corta um pouquinho agora Pode dar agora um pouquinho Tá vendo? Pronto? Ok Acabou Eu vou te filmar também Eu vou te filmar também Como que eu vou fazer? Como?